voltamos voltamos para o Field of Japan estamos com Patrícia, Nayara, Matheus e Felipe na última primeira fase rodada de primeira fase a câmera de pegar isso vamos lá quem é McInery Worm? Nayara, McInery Worm vermelho começa a partida escolhendo um taco para bater em coia que é do time do oi? oi, Matheus, eu volto oi, 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 oi closso, cloflex gente, olha, vamos deixar assim, bem claro que é horrível o nome que eles colocam e a gente tá se sentindo meio, né? não, pera Nayara porque eles não estão facilitando a nossa vida, né? eles nunca facilitam a gente já deveria estar acostumada com isso então tá, azul é a Patrícia rosa é o Matheus vermelho é a Nayara e Pistolitos é o Felipe minhoquitos Pistolitos é o verde, tá? que é a vez do Felipe jogar inclusive se vocês puderem se organizar em ordem fica muito mais fácil pra gente acompanhar o jogo opa toma essa aliás, gente mega recomendação, tá? pirulito pop mania sabor de cereja vem com chiclete, ok? muito bom a Patrícia tá acho que ela não entendeu o jogo a Patrícia vai pra cima da Nayara ela não entendeu muito bem como se usa a Patrícia, mais uma vez, né? perdeu a... qual será a estratégia que o Matheus vai usar? ele está indo ao caminho de uma mina eu acho que ele vai... será que isso vai ser problema pra Nayara? entendeu? mina hahaha vou pegar outro pirulito não é muito bom esse pirulito o Matheus é tipo assim ele prefere morrer do que perder a vida, sabe? solito tá obviamente porque ele aposta Nayara desiste do seu soldado eu acho que eles estão usando uma estratégia meio islâmica de batalha de batalha? é humm mas o que? é o Chapon é o Chapon é o Chapon causou eu tô no meio do mundo de fazer Halilu vem do Halilu Halilu, preste atenção que tem tempo ela vai atacar o Chapon pode falar eu tô falando baixo essa é a arma cega ó já jogou na frente eu tô começando a achar que é fato de você não quero jogar e o Mogli claramente tá perdido ó o tempo acabando ó o tempo acabando aleluia não foi muito esperto mas por outro lado o Matheus está em primeiro lugar né amiga eles não sabem eles não sabem usar os itens eles não sabem claramente quando você tá perto esquece de usar bomba ou arma não dá tempo de fugir não dá tempo só se você tem um espaço muito bom pra andar e tempo se não esquece você tem que ir de mundo ou de tapão qual será se ela vai perder humm eu não sei se isso foi muito clever agora é a vez do Ficun vai atacar o time não sabemos o que aconteceu mas ele perdeu um soldado ele tá em aviso agora vamos ver se teremos mais um suicídio lembrando que tem tempo é sempre importante na vez do ralio lembrar briga no campeonato ainda entre namorados ainda vai ter término até o final da noite a Patrícia ela está testando os jogos os itens entendeu ela está testando e ela quer saber o que cada um faz é a primeira vez que ela joga me respeita ela falou e as duas minhoquinhas eu pensava que ia rolar uma amizade ali pistolitos agora está em desvantagem e por incrível que pareça um mogli está descontando hein Renata que pena você errou pagado aquele barulhinho de moedinha muito bem o único o penúltimo soldado dos pistolitos ele deveria é porque estão muito mas ele deveria com um que nem ah não muito esposa ganhou ganhou patrícia ela está se perguntando aonde eu estou quem são essas minhocas patrícia claramente está perdida gente ela não sabe o que ela veio fazer nesse game dele café com leite ninguém está contando com ela seguimos para os últimos quatro minutos da primeira fase ainda com os quatro participantes do o 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 que? O que é isso? Claro. Por que todo mundo acha que a Patrícia quando uma coisa estranha acontece? Que fenômeno será esse? Salada, saladinha, bem temperadinha. E pegou! Fazer o suficiente. Agora vamos ver qual será a próxima peripécia da Hallyu. Dá mais um, Patrícia. R2. R2. Ah, segura. Deixa eu não fugir lá, Matheus. Deixa eu enxergar o robô. Dá pra fugir lá. Lembrando que tem tempo. É importante lembrar. É que esse é um jogo... Tem alguns telespectadores que estão perguntando por que a gente não está comentando tanto. É que esse é um jogo de estratégia. Então a gente não pode falar muito sobre como que está funcionando o jogo, senão a gente dá pistas para os participantes. O que fazer. Já que eu e a Renata, a gente é experts no jogo. A gente sempre sabe o que tem que fazer. Não, lembrando que a gente tem uma visão privilegiada. O nosso monitor está perto. A gente consegue ver todos os detalhes. E a tridimensionalidade do... A gente não sabe se... A gente não sabe se essa palavra existe. Mas vocês entenderam. Aí toda vez que o meu irmão for fazer um gameplay, vai estar todo mundo pedindo pelos nossos comentários. É, o jogo está... Muito estranho. Porque o Mogri está ganhando. Ele ficou incomodado com esse comentário. Ele é uma pessoa um pouco... Emotiva. Sensível. Uma ovelha de novo. É a vez do Pistolitos. Ele poderia teletransportar. Com certeza. Mas ele... Ele vai jogar de novo sem esse esqueleto. Tele... O que? Tec... 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 Maneiro. Ai, ai. Eles gostaram dessa arma. Todo mundo se afogou Mas tirou muito pouco Vamos ver o que a Patrícia vai aprontar Beleza Onde é o transporte? Você vai eliminar? Nossa Quer matar ele? Matar ele no arpão, tá ligado? Ninguém entendeu nada Eu queria chupar um pirulito sem ter que morder Mas eu sempre mordo um pirulito Eu já mordi, eu acabei de sair O saco Acho que o mogli vai voar essa, hein? Galera Pensa Vocês estão muito bonitos Olha Mas de verdade tá difícil Eles estão muito boludos Não, eu mordi e fiquei sem chiclete Não era pra sua vez E eu peguei achando que era uma água Começamos com a água subindo Nossa, mas agora te fudeu Tudo bem, eu tô acostumada Eu acho que ele está começando a ficar bravo Felipe não está acostumado a perder Não lida muito bem com o perdo Não lida muito bem com o perdo Eu vou tentar te repetir Esse aí Oh Ai, que merda É Não pula, hein, caralho Pulou? Eu pulei, caralho Mas tem gente que pula Mas e toma dano Não dá, tem tempo Será que a Patrícia vai conseguir fazer alguma coisa nesse jogo? Acho que não Isso Eu não posso falar nada Porque eu acho que ele estaria até pior A Patrícia Felipe perdeu o... Felipe está prestes a ser eliminado E eu acho que você perdeu o seu dinheiro, hein, Renata Você perdeu Quem é que apostou no Matheus? O William Oi O Felipe foi eliminado da batalha Todo mundo ficou triste Eu acho que ele era o preferido, hein Vendo que o Felipe tem uma fé muito cristã, né Então ele se apega a isso Na hora de fazer suas estratégias Ele acredita que Deus quis eliminar ele dessa batalha Que bom que você é um menino religioso Menino Felipe Ele não é mais o menino Felipe Ele é tipo ganso, sabe? Que todo mundo achou que ia Desespontar, mas não foi Não foi Porra, eu não deixava, hein A Nayara está com dificuldade de ver as dimensões da tela, né É Creio que ela não tinha percebido que tinha essa parte superior Que impediu de dar certo a estratégia de eliminar o Matheus Eu acho que pior que ela, só a Patrícia mesmo, né Mas a Patrícia chegou até aqui Exato Mas, por incrível que pareça A Patrícia não morreu, hein Não foi que morreu primeiro Você vai levar um peteleco do Felipe É que eu acho que hoje o Felipe acordou de TPM E aí está prejudicando ele nos jogos Eu acho que a gente deveria fazer um estudo Em que as pessoas têm dificuldade Mulheres têm dificuldade de ver as dimensões no videogame Pode ser, né A Patrícia tem um jeito de fugir Ela não vai conseguir E os telespectadores ou os participantes aqui Clima bem tenso, hein Está um climão A Patrícia, Matheus e Nayara passam para a próxima fase Vamos ver quem ganha em primeiro lugar Também? Você tinha que ver as coisas que ela fez Nossa, suicídio, gente Acabou de cair Uma pessoa do décimo andar Nayara pulou uma vez E matou de propósito uma minhota Fica aí para os seguidores do Twitter Fazerem aí a... Será que ela fez isso Para o namorado ter vantagem? E matou uma minhota Felipe está desconfiado, hein Ele não gostou, não Será que é a TPM? Ou ele está certo? Inclusive, peraí Já acabou a sua partida Mas tem que ver quem fica em primeiro Quem fica em primeiro Pode virar Não importa Eu quero saber quem fica em primeiro Briga, briga, briga Mas eu quero saber, gente Vai durar nem um minuto Muito chato Ixi, isso é vômito? Quatro E a água está subindo O que vocês estão cochichando aí no fundo? Nada Vocês não querem participar? Coisa, coisa Eu acho que não pode haver nenhum tipo de comentário Eu quero compartilhar com o restante da torcida Olha, minha unha está podre Nossa, minha unha quebrou hoje Ai, Jesus Ai, meu Deus Matheus, querido Agora, claramente a Nayara está se fazendo de louca Eu acho assim A Nayara vai ficar incomodada porque o Matheus está deixando ela ganhar Isso é imperdoável em um relacionamento Eu creio que vai ter muita briga até o final desse game day Eu creio que será muito externo A Nayara está ficando Se fosse você jogando, você não ia querer fazer isso Ah, é, mas aí quando a Amanda estava falando Quando o Matheus e a Nayara já falaram, beleza Matheus e a Nayara? Eu ganhei Tivemos uma virada e a Nayara ganha essa primeira partida Quer dizer, essa segunda partida da primeira fase Tá estranho? Matheus, disfarça aqui Tava sentindo que tava